Nos anos 70, um grupo de amigas se uniu com a finalidade de fazer um trabalho voluntário. Assim nasceu, o que é hoje, a Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e Adolescente, AVUS. Ao longo destes 46 anos, muita coisa aconteceu. Mas a AVUS segue firme e forte, auxiliando a saúde infantil, dando suporte e apoio às famílias e às crianças de todo o Estado de Santa Catarina que passam por tratamento no Hospital Infantil de Florianópolis. Não é um trabalho fácil, precisa de doações para se manter e muita força de vontade, dia a dia, para dar conforto e carinho a quem mais precisa num momento difícil. Nossa convidada de hoje é presidente da instituição. Ao longo de todos esses anos, viveu momentos tristes, de perdas, mas também de muitas conquistas e alegrias. E segue firme, promovendo eventos para arrecadar fundos, construindo espaços físicos para dar o que tem de mais precioso, amor. Eu converso hoje com Maria Gertrudes da Luz Gomes, conhecida também como Vovó Gertrudes. O Mulher em Foco está começando. Uma casa com nome e amor de vó, feita por pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. A casa de apoio Vovó Gertrudes em Florianópolis é lugar de acolhimento para crianças com câncer e seus familiares. São 20 quartos completos e áreas comuns amplas e coloridas para hospedar com conforto aqueles que chegam todos os dias na capital em busca de tratamento. Construída pela Associação de Voluntários do Hospital Infantil Joana de Gusmão, a casa oferece hospedagem e alimentação sem custos às famílias durante todo o período de tratamento no hospital. São cerca de 250 atendimentos por mês, entre pacientes e acompanhantes. O local tem um custo estimado de R$ 35 mil mês e toda a manutenção é feita pela Avos através de projetos e doações. Então o convite fica sempre que ele pode doar espontaneamente o valor que ele quiser doar e que a casa está aberta para ele conhecer e poder entender o que realmente a casa faz em prol das crianças. A Casa de Apoio Vovó Gertrudes é um dos projetos que a Avos mantém, mas existem outros tão importante quanto. Aliás, a associação é o braço direito do hospital infantil desde 1980. O trabalho vai da humanização hospitalar à captação de recursos. Hoje, a Avos conta com mais de 100 voluntários e é uma das principais associações na assistência às crianças e adolescentes em tratamento de saúde. A Selma é voluntária da Avos há 26 anos. Uma vez por semana, ela passa a tarde no hospital, oferecendo amor e atenção às crianças. A gente aprende muito com as crianças, sabe? A gente pensa que a gente está fazendo só o bem para elas, mas elas estão fazendo muito, o bem muito para a gente. A gente fica muito feliz quando a gente sai da unidade. Eu amo fazer esse trabalho. A Kate é do município de Maracajá. Já são oito meses entre idas e vindas ao hospital para tratamento. Quando se sente bem, aproveita a área externa onde as voluntárias oferecem atividades. Eu acho legal, até porque a gente fica trancada, eu pelo menos, fico trancada dentro do quarto em cinco dias. Eu faço de tudo, né? Não tem isso que eu não goste. Mas eu gosto também de fazer as pulseiras, de pintar, com a massinha. E eu estou sempre jogando tabu. A gente diz azar no amor e sorte no jogo. Eu só sei que eu estou com sorte no jogo. As atividades desenvolvidas pelos voluntários refletem positivamente na qualidade do tratamento das crianças. Eles sempre voltam animados das brincadeiras com as nossas voluntárias. Vê também como essas atividades que eles fazem, tira um pouco o foco da parte do doente. E acaba lembrando mais deles como eles realmente são crianças. E que o foco deles nesse momento, nessa etapa da vida, é brincar. Então, essa parte de ficar mais animados, da brincadeira. A gente vê realmente como isso tem uma repercussão bem positiva no tratamento, na recuperação deles. E realmente, nossa, ajuda muito, muito, muito eles. A Avos investe cerca de dois milhões ao ano na melhoria dos pequenos catarinenses. Anexo ao hospital, um novo sonho da Avos está em construção. Esse será o novo ambulatório de oncologia. A obra ainda não tem previsão de entrega. Mas já é visível o conforto que ela trará para atender as crianças. A quantidade de doações é do coração. O que vem é sempre bem-vindo e sempre faz toda a diferença na vida das crianças. As portas da Avos estão abertas para qualquer visitação, para conhecer o projeto. E a gente está aqui para fazer as coisas diferentes para essas crianças, de certeza. O importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá, dê ao mundo o melhor de você. A frase de Madre Teresa de Calcutá revela bem o sentimento de pessoas que decidem dedicar o seu tempo, um pedaço de sua vida, a se doar. Essa é a essência do trabalho voluntário da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, dona Gertrudes. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E obrigado a vocês também por esse convite. Eu fico muito agradecida em nome da Avos. É um prazer conversar com a senhora. A senhora faz trabalho voluntário há muitos anos. A senhora já se deu conta que faz trabalho voluntário há mais da metade da sua vida? Eu agora estou dando conta disso, que eu, a metade da minha vida, eu me dediquei a Avos. Mas, graças a Deus, eu acho que foi muito bem empregado esse tempo. Eu penso que nada na vida é a gente que escolhe. É Deus que nos manda. E ele me mandou fazer esse trabalho há 46 anos atrás. E eu acho que eu peguei isso como uma missão e fiquei. E nunca tive vontade de ir embora. Sempre, cada dia a mais, com mais amor, com mais vontade de fazer mais uma coisa. Mais uma coisa. Sempre pensando em coisas novas, para melhorar a vida das crianças, do nosso hospital. Enfim, de todos que de mim precisarem. Eu acho que isso é Deus que nos manda. A senhora decidiu, com um grupo de amigas, se juntaram 20 amigas para fazer um trabalho voluntário, numa época que não se falava muito em trabalho voluntário. Por que vocês tomaram essa decisão? Olha isso que eu falo para você. Às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente nem sabe o porquê. Um dia encontrei essas amigas. E como naquela época, nossas crianças não podiam ficar com seus familiares, ficavam sozinhos. E a gente tinha a pena de um pai chegar e deixar sua criança ir embora. Por isso, então, esse grupo de amigas, nós nos juntamos. E fomos começar a fazer esse trabalho lá no Hospital Infantil Edith Gamarrão. Foi uma coisa muito interessante a nossa chegada lá. E porque a gente pensou em fazer uma coisa e esse trabalho foi crescendo, foi crescendo. A gente foi se interessando por tudo que acontecia dentro do hospital. Muito metida, eu sempre queria fazer mais alguma coisa, sempre queria. E junto com as outras, a gente foi fazendo, foi fazendo, até que um dia, em 1998, nós viemos para o Joana de Gusmão. O nosso hospital lá era bem pequenininho. Aí chegamos aqui no Joana de Gusmão, um grande hospital, 1.200 metros de construção, e ficamos meio perdidas, custamos para nos encontrar, porque a coisa aqui era bem diferente. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E nesses 40 anos já, 41, que tem o nosso novo hospital aqui, a gente está aqui praticamente diariamente fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa que está precisando de ajuda. Enfim, vamos preenchendo o nosso tempo, porque eu acho que a missão é grande. E a gente precisa ter vontade, amor e muita dedicação. E essa dedicação, a Constituição de 1988, esclareceu que as crianças não podiam ficar internadas sozinhas. E era o que acontecia. As famílias, muitas vezes, vinham do interior de Santa Catarina, para uma consulta, e as crianças já tinham que ficar internadas, e muitas vezes os pais não sabiam o que fazer. E esse amor, esse acolhimento, a senhora deu a essas famílias, e batalhou muito para criar também a Casa de Apoio. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre essa casa, que recebe os familiares e as crianças com muito amor. Essa casa começou muitos anos depois, sabe? Porque antes nós tínhamos uma pequenininha casa, que ainda está aqui, perto dessa nossa casa nova, e foi ali que a gente começou abrigando as famílias que vinham do interior. Porque eu não me conformava de ver essas pessoas ficarem na rua ou estarem instaladas em lugares feios, ruins, e ainda tendo que pagar. E com a nossa casa, a gente poderia abrigá-los gratuitamente, e eles comiam no hospital. Tudo isso era muito mais importante e bom para todas as pessoas. Então, a nossa casinha de trás, que ainda existe, e hoje ainda abriga pessoas que não são da oncologia, mas que estão com crianças também internadas no hospital, os pais também ficam ali naquela casa. Hoje ela está ficando bastante bonitinha, A gente também está procurando arrumar para que eles tenham também um ambiente bonito lá atrás, assim como temos aqui na frente. Nossa casa da frente, eu acho uma coisa assim, foi um sonho, um sonho que um dia a gente pôde realizar. Um sonho bonito, porque nossa casa, eu sou suspeita, claro, mas eu acho nossa casa muito linda, muito linda, muito aconchegante. O pessoal que trabalha na casa tem muito carinho. Então, tudo que corre aqui nessa casa é muito bonito, é muito bom, é muito gratificante. Nós só temos que dizer para Deus, obrigado, Senhor, por todas essas oportunidades que tem nos dado, não só a mim, porque sozinho não se faz nada. Temos que ter um grupo grande de pessoas, de voluntários para ajudar. E aqui na casa também, um grupo de pessoas que trabalham e dão todo o amor para essa criançada. Por isso, tem muita criança que às vezes nem quer ir embora, porque nossa casa vale a pena mesmo. Com muito amor, não é? Tem crianças que não ficam internadas, mas precisam de tratamento. Então, a casa de apoio, que a senhora se refere à Casa da Frente, que é a nova casa de apoio, que já existe mais ou menos em torno de uns seis anos, ela tem quantos lugares, quantas famílias podem ficar nessa Casa da Frente? 20 famílias. E nossos quartos, nossa casa é feita de apartamentos. Cada apartamento tem duas camas, uma para a criança, outra para o seu acompanhante, um banheiro completo. Então, é uma coisa... É um hotel cinco estrelas. É muito bonita. Eu tenho orgulho de termos essa casa tão bonita, sabe? Tudo aqui dentro é bonito. Nossa brinquedoteca, os alredores da nossa casa com flores também, com frutas, tudo que a gente foi cuidando, plantando. E tudo aqui, como dizia Pedro Vale Caminho, tudo em se plantando dá. E aqui as nossas plantas, todas dão frutos. Eu acho uma coisa maravilhosa, é uma casa abençoada. Quando eu saio, às vezes, mais tarde, e passo pelo lado dela, assim, me emociona. Saber que a gente construiu tudo isso aqui com a ajuda de muita gente, porque sozinho, como já disse, não se faz nada. Mas eu vejo assim, que foi uma graça de Deus a gente poder fazer uma coisa tão bonita para essa nossa criançada que precisa. A senhora fala, plantando tudo dá, mas amor gera amor. A senhora dá muito amor para essas famílias, para as crianças em tratamento que precisam conviver com os seus pais naquele momento difícil, para que os pais que estão passando também por essa dificuldade, que estão enfrentando a realidade, muitas vezes a criança nem está sabendo, mas essa força que os voluntários da Avos dão às famílias é muito importante. Quantos voluntários a Avos tem hoje? Olha, por causa dessa pandemia, muita gente ficou em casa. Antes a gente estava com mais ou menos 80, mas hoje, nesse momento, não porque no hospital mesmo, quase que não se poderia ir. tínhamos que também ficar do lado de fora. Então, agora, os voluntários estão começando a voltar às suas funções dentro do hospital, mesmo assim, aos poucos, porque todo mundo ficou muito assustado para não pegar doença e também não levar doença para o hospital, porque já basta o que eles têm. Então, por isso, hoje estamos em menos pessoas. Mas, mesmo assim, os que estão vindo estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bom. Em geral, faziam um trabalho lá em cima na nossa área de sol, com a criançada, e as festas continuam. Enfim, tudo o que se pode fazer, estamos fazendo. Aos pouquinhos, vamos crescer outra vez e fazer mais coisas como fazíamos antigamente. Dona Maria Gertrudes, a senhora, todos os anos, faz algumas campanhas para arrecadar doações. E tem uma campanha que acontece em agosto próximo, que é uma campanha que vende sanduíches, que vocês vendem tickets, e é muito importante para a Avos. A senhora se sente realizada com essa promoção? Sim. Fazem 27 anos, desde que o MEC Dia chegou em Santa Catarina, não só em Florianópolis. Em Santa Catarina, nós fomos escolhidos para fazer esta campanha. E ela é muito importante para a gente. Essa casa mesmo, grande parte dessa casa, foi construída graças ao MEC Dia Feliz. Então, por isso que nós fazemos, falamos para as pessoas, um sanduíche é 17 reais, mas muitos sanduíches dão muitos 17 reais. E, juntando isso tudo, a gente consegue fazer as coisas. Então, para nós, meu Deus, sai todo mundo vendendo um big, né? e nós até, eu digo que é igual num jogo de futebol que todo mundo grita é big, é big, e assim fazemos nós também na nossa campanha MEC Dia Feliz vendendo os nossos sanduíches. Mas, graças a Deus, temos uma aceitação muito boa, o povo já nos conhece, sabe do nosso trabalho e compra os nossos sanduíches. Muita gente compra uma quantidade maior e leva para um asilo, para uma creche, para uma escola, em todos os lugares, porque nós trabalhamos quase com toda a Santa Catarina, na campanha MEC Dia Feliz. Isso é muito importante para a gente. A pessoa pode reservar essa data especial do último final de semana de agosto para fazer uma boa ação, né? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a presidente da Avos, Dona Maria Gertrudes da Luz Gomes. Falávamos sobre a associação, as doações e como manter as famílias perto das crianças em tratamento no Hospital Infantil de Joana de Gusmão. Dona Maria Gertrudes, conversamos sobre esse teu trabalho de 46 anos, quase 47, em frente a esse belo trabalho voluntário dentro do Hospital Infantil. A senhora tem alguma recordação de alguma criança que marcou a senhora, alguém especial que passou por aí no momento de dificuldade e que trouxe alguma recordação para a senhora em especial? Olha, são tantas as crianças que passaram e todas, de alguma forma, deixaram alguma marca na vida da gente. Porque quando se tem saúde e vê uma criança chegar com tanto sofrimento, isso nos marca muito. Mas eu sempre falo que tinha uma menina quando nós estávamos ainda no Edith e que toda terça-feira ela sabia que eu ia e ela me esperava em pé na cama. E aquilo era uma coisa muito importante. Terça-feira eu já sabia. E uma terça-feira eu levei bolo porque ela estava de aniversário, tudo, levei presentes e quando eu cheguei e olhei não estava mais em pé na cama me esperando. Aí perguntei tinha partido. Isso para a gente é um golpe, mas não se pode chorar na frente das crianças. Deixei tudo que eu tinha trazido para dar para outros e fui embora chorar na rua. São coisas assim que deixam a gente triste porque nós gostaríamos que todos tivessem cura e todos fossem para casa. Mas a gente vê também muita solidariedade às vezes entre as crianças. Isso também presenciei. Um dia que uma criança não estava bem estava na hora de eu ir embora os coleguinhas disseram naquela época eles chamavam para a gente de tia tia pode ir que a gente cuida dele. E eu fui com o coração meio apertado mas fui embora. e eles ficaram. No dia seguinte essa criança não estava mais também. Tinha partido. Mas eu vi como os coleguinhas crianças mesmo doentes eram solidários uns com os outros. Isso é muito importante, gente. Saber que mesmo dentro da dor existe solidariedade, existe amor, existe tanta coisa boa que a gente pode presenciar e pode aprender a fazer a mesma coisa. Isso, aprender, né? E usar a empatia é uma palavra e um sentimento muito falado nesse terceiro ano de pandemia que é muito importante a cada dia. e a senhora vive isso na sua rotina dando amor e recebendo amor e pensando no próximo. Mas eu queria saber como é a sua rotina de todos esses anos, né? A senhora vai ao hospital todos os dias, vai à casa de acolhimento. o que a senhora gosta de fazer no seu dia a dia na sua casa? Na minha casa eu gosto de fazer tudo porque também gosto da minha casa arrumada e enfeitada também. Acho tudo isso muito importante. Mas antes da pandemia eu vinha diariamente ao hospital pelo menos duas vezes por dia. Passava de manhã e passava tarde. Com essa pandemia eu também, por causa da minha idade, e tudo também fiquei proibida quase, né? Até de sair dentro de casa no começo. Fiquei um pouco adoentada também e graças a Deus agora já estou melhor. Perdi muito do meu equilíbrio, mas agora já estou recuperando bastante e tenho saudade, sim. Agora, depois de dois anos eu já entrei três vezes no hospital, não correndo o hospital, mas na minha sala lá embaixo, sabe? Mas o hospital como um todo ainda não fui. Tenho vontade de ir lá dar uma volta e reconhecer o ambiente que eu amo e que eu trabalho há tanto tempo. Aquilo ali eu dizia para o meu marido que é o nosso hospital. Ele dizia a mulher não é nossa, é do governo. Não, é nosso, sim, também. porque uma dedicação tão grande, tanto amor por aquilo ali, sabe? E sempre tudo que eu puder fazer por ele eu vou fazer. Junto com o voluntariado haveremos de construir muita coisa e quando eu partir também eu espero que haja uma continuação, né? que ninguém fechem as portas da Avos, que ela esteja sempre aberta para atender a todos, todos que precisarem da gente de alguma forma, ou é um exame, ou é um remédio, uma passada, enfim, tudo que as crianças e seus familiares precisarem, eu gostaria que a nossa Avos estivesse sempre de portas abertas. Para isso, claro, precisamos da ajuda de muitas pessoas, né? Porque sem ajuda também não conseguiremos nada, mas graças a Deus temos uma central de doações em que as pessoas de bom coração não se ajudam. E qual é o, de que maneira as pessoas podem entrar em contato com essa central de doações? Tem um número de telefone? Tem, sim. Já vou passar para você. Vamos passar o telefone aqui embaixo, está passando o número do telefone, então, que as pessoas podem fazer uma doação. E alguns outros eventos durante o ano, né? Além do McLanche Feliz na última semana de agosto, da central de doações que as pessoas entram em contato por esse telefone ou pelo site, também tem algumas, alguns eventos, né? De produtos aprendidos pela Receita Federal. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Temos outras festas, sim. Só que nesses dois anos de pandemia, a gente não pôde fazer praticamente nada, né? A única coisa que a gente fez mesmo, foi um bazar da Receita Federal que a gente ganhou produtos e fizemos e foi bom, graças a Deus, nos rendeu uma quantia boa, porque, senão, a gente não teria nada, né? Porque antes a gente ainda podia fazer um jantar, um café, alguma coisa e com essa gente não podendo juntar pessoas, isso nos prejudicou bastante. Mas, graças a Deus, eu acho que já estamos saindo disso e no próximo, nesse ano que está começando, 22, que a gente possa fazer muitas outras coisas e recuperar o nosso tempo perdido, porque não podemos parar, temos sempre que fazer alguma coisa para que a gente também tenha dinheiro na caixa. é um dia após o outro de muita luta, né? Isso a gente tem que acreditar. Uma característica da senhora é o otimismo, esse sorriso no rosto e passando sempre muito amor. As crianças ficam encantadas com a vovó Gertrudes? Não sei. Eu vejo que as crianças gostam da gente. A senhora já recebeu alguma cartinha de alguma criança que foi embora, que voltou para a sua casa e deixou alguma lembrancinha que a senhora deixa guardadinha e de vez em quando mata a saudade dessas crianças? Isso acontece e agora também com o celular, volta e meia, eles também aparecem no celular, sabe? Isso também para a gente é bastante gratificante saber que alguém lá fora passou por aqui criança e ainda lembra-se da gente. Procuramos fazer o melhor que a gente pode enquanto isso for possível a gente vai dar bastante carinho, bastante amor e o nosso povo é muito bom, gosta de ajudar, gosta de acarinhar as crianças e graças a Deus. E além de amor a senhora passa essas situações dando algum conforto, mesmo que seja além do amor, como a senhora falou há pouco, uma vontade de comer alguma coisa, uma passagem para que a família volte para a sua casa, a senhora tem um brilho no olhar quando consegue realizar através das doações esses sonhos. A senhora costuma falar também... Vocês sabem que aqui também eles procuram fazer aqui na casa sempre coisas que as crianças gostam, é bolo, é pudim, é tudo porque eles querem a pipoca, enfim, sempre procurando ter algo diferente e bom que agrade as crianças, porque às vezes essas crianças que tomam quimioterapia às vezes têm tanta dificuldade de aceitar uma comida, uma coisa assim, então eles estão sempre procurando ver o que é possível fazer para atender essa criançada. A senhora costuma dizer que não se sonha sozinho, que um sonho precisa acontecer com várias pessoas unidas. Eu quero saber agora, para esse ano de 2022, o que está reservado aí no seu coração? Qual é o seu próximo sonho a ser realizado? Olha, o próximo sonho, a gente nunca sabe, a gente sabe o dia de hoje, né? Agora, claro, que a gente, eu tenho vontade de 2022 seja um ano de muita paz, muita, mais tranquilidade, mais esperança, né? Que as coisas vão mudar, que as pessoas vão ser melhores, e que a gente possa pensar em coisas bonitas, boas. Já nem sei te dizer, porque eu desejo que tudo seja tão diferente da época que nós atravessamos, que 2022 seja um ano só de coisas boas. E acredito que a gente vai ter, se Deus quiser, um ano muito feliz, com novas expectativas em todos os setores. Eu desejo que seja um ano, o começo de um novo ano e que, agora para adiante, possamos ser muito mais felizes, fazendo felizes as pessoas, também os outros. E que as pessoas possam se abraçar também, todo mundo está precisando. Eu vou encerrar com uma pergunta, a senhora é uma mulher experiente que se dedicou a metade da sua vida ao voluntariado. O que é a vida para a senhora? Minha vida é continuar a cuidar da nossa criançada, a cuidar da minha família, que eu também tenho netos e bisnetos, e fazer, ajudar a fazer as pessoas felizes. Isso que eu penso que é o que a gente deve pretender, sempre ajudar para que o mundo seja melhor e que todos sejam muito felizes, como se fosse só uma família, todos os irmãos querendo o bem. É isso que eu desejo a todas as pessoas. E eu desejo que no mundo haja mais mulheres como a dona Maria Gertrudes. muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você e tudo de bom no ano 22 para você e sua família também. Obrigada. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?